Olá, gurias e guris, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês de um assunto um pouquinho diferente. Não sei como que vai ser a recepção de vocês pra esse assunto, mas eu precisava conversar com vocês. Precisava falar, sabe assim, precisava desabafar e precisava ser com vocês. Porque tem que ser com vocês. Eu tô acompanhando, assim, as redes sociais, eu acompanho, né, eu tô sempre no celular, tô sempre no YouTube, então eu vejo muito... eu assisto os vídeos, eu olho os comentários, eu vejo o que as pessoas estão dizendo. E ultimamente eu tenho visto umas coisas bem ruins, gente. Bem ruins, assim, bem ruins mesmo. É muito engraçado, eu imagino que pelo título aqui vocês já tenham entendido, né, é crítica construtiva. Por que que eu vou ter esse tema? Porque é engraçado. Hoje o que que existe? Existe um grupo de pessoas, né, um grande grupo de pessoas na internet que usam as redes sociais pra xingar as pessoas, mas pra xingar, xingar as blogueiras principalmente, né, porque é desse grupo que eu tô falando, das blogueiras que são maltratadas, digamos assim, e as pessoas xingam e falam assim, ai, tu é isso, 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 mas isso é uma crítica construtiva. Eu acho o máximo, mas o máximo no sentido de ruim, tipo assim, desde enquanto xingar alguém é uma crítica construtiva. Não tô dizendo que tu que tá aqui me assistindo, que vocês que me assistem fazem isso, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. Só tô desamafando com vocês sobre o que eu tenho visto e sobre a minha opinião sobre isso que as pessoas fazem. Eu acho horrível, eu acho horrível, eu acho assim, ó, o fim do mundo. Acho o fim do mundo. Por quê? Primeiro que a pessoa tá usando da internet pra falar mal de alguém, tipo assim, ela não tem, se fosse pessoalmente, cara a cara, ela não diria as coisas que ela fala, mas como ela tá ali protegida por um celular, por um computador, ela fala. Porque ela não tá botando a cara dela de fato. Porque daí se ela usa o Instagram pra xingar alguém, o que ela vai fazer? Ela vai deixar o Instagram dela privado. Então ela foi lá, ela xingou a blogueira, vai olhar o Instagram dela, tá privado, tu não vai conseguir seguir ela, tu não vai conseguir comentar nas fotos dela. Então tu não vai ter acesso a ela. E aí é engraçado porque aconteceu agora. Vocês que me acompanham, eu imagino que acompanha essa blogueira também. Eu fiquei assim, gente, com meu coração na mão. Eu quis, assim, eu quis morrer. Eu me botei no lugar dela e, sabe assim, eu teria desistido, eu acho. Porque ela botou uma foto linda no Instagram. Porque ela é linda, ela é linda, ela é muito bonita. Botou uma foto no Instagram e meteram o pau, gente. Mas falaram, assim, horrores pra ela. Que ela é gorda, que ela é linda, porém gorda. Que ela é linda, mas ela é gorda. Que ela tá gorda e que, como ela usa a imagem dela, ela deveria emagrecer porque ela não pode ser gorda. Não pode, agora não pode mais ser gorda. Se tu é gorda, ó, tu não pode ser gorda. Sinto muito, mas tu não pode ser gorda. Segundo as pessoas que estão lá no Instagram. Não. Gente, a pessoa botou uma foto no Instagram e todo mundo ficou xingando ela. Como se fosse algo normal. E é engraçado, mais engraçado ainda, porque tem gente que xinga. Tá, xingou, tá? Falou, ai, tu é gorda, tu é horrível, essa roupa tá horrível. E tu é obrigada a aceitar o que eu tô dizendo porque eu tenho o direito de dar minha opinião. Daí, daí acaba comigo, daí me caem as boteadas do bolso. Como a gente diz aqui no Sol. Daí me caem as boteadas do bolso. Porque tu xinga e tu, a pessoa xinga, tá? A pessoa lá que faz esse tipo de coisa xinga e acha que a gente, que é blogueira, é obrigada a aceitar. Só porque a gente é uma pessoa pública, né? Tá se expondo, a gente é obrigada a aceitar tudo que vão dizer. Não, gente, não é assim. Sinto muito informar. Se por um acaso as pessoas que fazem isso chegarem aqui no meu vídeo, chegarem até o meu vídeo, deixo um recado pra vocês. Não é assim que funciona. Não é porque tu tem o direito de xingar que a gente é obrigada a aceitar. Não é assim. Sabe por quê? Porque, primeiro, tu não sai na rua e tu não para alguém que tu não conhece, que tu nunca viu na tua vida pessoalmente, que tu tá vendo ali pela primeira vez socialmente, e tu tá dizendo, olha só, tu tá gorda. Tu faz isso. Olha, se tu faz isso, aí mesmo que tenha alguma coisa errada nesse mundo, porque não pode ser possível. Tu não para uma pessoa na rua que tu não conhece pra dizer, nossa, tua roupa tá horrível. Tu não faz isso. Então por que aqui na internet tu faz? Por que tu acha que tu tem o direito de falar, de usar do fato que tu tá na internet, que ninguém pode te encontrar, pra xingar alguém? Gente, não é porque a gente é blogueira que a gente tá aqui, que a gente é obrigada a aceitar as coisas, não. Não é assim que funciona. E eu recebi poucos comentários, assim, nesse estilo até hoje. Eu apaguei e bloqueei. E não tenho a menor vergonha de dizer isso. Não é porque eu quero esconder que eu fui xingada, não. Então, gente, o que eu queria dizer com tudo isso que eu disse pra vocês é que, assim, ó, tem muita gente ruim na internet hoje, muita gente que se aproveita pra aparecer, faz comentários horríveis pra se aparecer. E a dica que eu dou pra vocês é que, primeiro, é feio. É muito feio vocês fazerem isso. É ridículo. É ridículo quem vai no perfil da pessoa só pra xingar. Gente, para e pensa. Te bota no teu lugar. Tu ia gostar que alguém fosse... Ali no teu Instagram, numa foto do teu Instagram, no teu Facebook, enfim, qualquer coisa que tu usei nas redes sociais, e te xingasse e falasse que tu é obrigado a aceitar. É incrível porque as pessoas, elas não se colocam no lugar das outras. Elas acham que elas têm o direito de fazer o que elas quiserem. Por quê? Porque a gente tá aqui, a gente é pública, a gente se expõe, então a gente é obrigada a aguentar tudo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, a gente é obrigada a aguentar, mas não é assim. É feio isso. Se tu não gosta de mim, se tu não gosta da outra blogueira, se tu acha que ela é gorda, se tu acha que a outra é feia, se tu acha que a roupa da outra é feia, não segue. É a dica que eu te dou. Não segue. É só tu dar... Assim, ó, no Instagram tem uma opção chamada, de seguir, não seguir, deixar de seguir. Tu não segue a pessoa, daí tu não vai mais ver as fotos da pessoa. Aí tu não vai mais precisar ver aquela pessoa horrível, aquela pessoa gorda no teu Instagram. Por que tu vai parar de seguir ela? Porque quando é, assim, ó, raciocina comigo, tá? Tu acha que a pessoa gorda, tu acha que a pessoa horrível, tu acha que o que ela faz é péssimo. Por que que tu segue ela? Por que que tu tá olhando as coisas dela? Eu, quando não gosto de alguma coisa, se eu não gosto de uma blogueira, se eu não gosto de assistir o vídeo de uma blogueira, eu não vou assistir, né? Não sou doida, não vou me inscrever no canal dela. E por que que tu não faz a mesma coisa? Se tu odeia os vídeos da pessoa, por que que tu assiste? Tu assiste só pra xingar. Aliás, tu nem assiste, né? Tu só xinga. Tu só vai lá e xinga pelo simples prazer de xingar. Olha, eu tô super revoltada, né? Mas é que isso me revolta. Isso é uma das muitas, muitas, assim, não. É uma coisa... Ai, fico muito revoltada. Fico muito revoltada. Então, enfim, eu só queria dizer pra vocês que eu vejo o que acontece, que eu não concordo, que eu não acho que só porque a pessoa é pública, ela seja obrigada a aguentar. Eu acho, sim, que tem que bloquear, tem que apagar, tem que excluir, porque ninguém é obrigado a aguentar nada de ninguém. Tu não é obrigada a aguentar a foto da blogueira gorda no teu Instagram e a blogueira gorda também não é obrigada a aguentar os teus comentários. Só pra avisar. A blogueira que ela cresceu, tá lá no topo, tá rica, tá fazendo trabalhos, tá só postando foto de comida, porque comendo comendo, só foto de comida, só foto de roupa que ninguém pode usar. Ai, porque não sei o que, gente. Assim, ó. Tu não gosta, tu não acompanha. Tu não precisa ir lá para dizer que tu parou de seguir, que tu parou de acompanhar. Se tu tivesse parado de acompanhar, tu não estaria lá vendo aquela foto e não estaria comentando. Pra começar, né? Então, assim, vamos comprar uma coisa? Vamos comprar uma coisa. Se tu não gosta, não acompanha. Porque, gente, o mundo vai ficar muito melhor quando as pessoas pararem de fazer esse tipo de coisa. Se tu não gosta de alguma coisa, simplesmente não faça, simplesmente evita, não vê, porque aqui no YouTube tu não é obrigado a assistir ninguém. Aqui não é uma situação que tem alguém com uma arma apontada na tua cabeça pra tu assistir um vídeo ou pra tu seguir alguém no Instagram. Não é. Então, se tu não gosta, se tu acha feio, se tu acha gorda, enfim, se tu acha o que tu quiser achar, não acompanha. Tu não precisa expor isso. Porque no fim das contas, gente, quem tá ali é uma pessoa. A blogueira pode ter uma... Vocês acham que a pessoa tem uma vida maravilhosa porque ela é rica, porque ela tem uma casa linda, porque ela tem milhões de inscritos, porque ela tem milhões de seguidores, porque ela faz um monte de trabalhos. Mas, gente, ela é uma pessoa. Ela pode ter tudo isso de maravilhoso na vida dela, mas pode ter certeza que a vida dela não é perfeita. Não é perfeita. Tá? Porque ninguém é perfeito. Ninguém tem uma vida perfeita. Vocês sabem disso. Porque vocês são pessoas. Então vocês entendem o que eu tô dizendo. Então, em resumo, em resumo, pensem antes de comentar coisas ruins aí pras blogueiras. Por mais que tu não goste, por mais que de repente o vídeo que a blogueira postou não seja tão ruim, crítica construtiva é diferente de falar besteira, gente. Eu vou dizer pra vocês o que é uma crítica construtiva só pra encerrar esse vídeo. Vanessa. Eu vi esse teu vídeo e achei que tinha muito barulho de fundo. De repente, tu pode fazer alguma coisa pra melhorar? Obrigada, eu sei. Eu tô ouvindo aqui, tá tendo uma obra aqui do lado e tal. Eu já tô pensando o que eu posso fazer. Vou comprar um microfone, vou comprar um microfone pra poder melhorar o áudio e tal. Obrigada pela dica, obrigada e tal. Enfim, ponto. Olha que linda, olha que conversa linda que foi. A pessoa me falou que ela, enfim, ai Vanessa, eu gosto de ti, mas acho que tu pode melhorar a posição da tua câmera. Porque ela gosta de mim, ela me acompanha e ela se preocupa comigo a ponto de dizer o que ela acha que eu posso melhorar, o que ela acha que eu posso fazer pra melhorar ainda mais. Isso é uma crítica construtiva. Não acha que assim, Vanessa, teu vídeo tá uma merda. Ponto. Então, no que que tu me ajudou? Tá tudo uma merda, tá tudo uma merda, então eu vou, desculpa, eu vou fechar o canal e vou embora, não. Crítica construtiva é aquela crítica onde tu fala o que tu não gostou, o que tu não concordou e tu diz assim, ó, tu pode melhorar da seguinte forma. Tu apresenta uma proposta pra pessoa melhorar, isso é uma crítica construtiva. Agora, xingar não é crítica construtiva, tá? Falar que tá horrível, falar que tá uma merda, não é crítica construtiva. Então assim, se alguém vir aqui me xingar pelas coisas que eu falei, o que que vai acontecer? Eu vou apagar e vou bloquear. Porque eu não tô errada. Eu sei que eu não tô errada porque tem muito mais gente que pensa como eu do que a gente que pensa como essas pessoas que tem a mente desse tamanho pra falar, que falam esse tipo de coisa, entendeu? Eu sei que tem, que vai ter muita gente que vai concordar comigo e que vai me ajudar ainda mais e que vai aumentar e que vai opinar ainda mais e falar o que vai botar o seu ponto de vista e vai ser maravilhoso, gente. Porque eu acho que precisa disso. Porque enquanto a gente não parar pra conversar mais sobre esse tipo de situação, a situação só vai piorar. porque as pessoas acham que ninguém tá vendo o que tá acontecendo, que elas tão ali xingando, que elas tão abalando, entendeu? Mas não, a gente tem que mostrar pra elas que não é assim. Que a gente tá aqui, que a gente é uma pessoa de carne e osso, que a gente sofre, que a gente vive, que a gente tem problema, que a gente tem uma vida. A vida de blogueira é um trabalho que muita gente acha que é só glamour, mas não é assim que funciona. Pelo menos pra mim não é. E eu tenho certeza que pra muitas outras que são grandes também não é. Então enquanto a gente começar a falar mais sobre esse assunto, quando a gente trouxer mais esse assunto e mostrar pra essas pessoas que elas não tão com nada, que elas tão fazendo um papel ridículo, daqui a pouco eu acho que a gente consegue mudar essa situação. E eu vou ficar muito feliz quando mudar, porque dói em mim as coisas que eu vejo as pessoas falando pra outras blogueiras. Tá? E eu não tô defendendo só blogueira, tá? Então vamos trazer isso pra uma coisa geral. Né? as pessoas usarem a internet pra fazer bullying com os outros e se esconder atrás de um computador pra falar mal, pra divulgar uma foto de uma pessoa, essas coisas assim, entendeu? É disso tudo aí que eu tô falando, tu entendeu? É o ato da pessoa em si. Dela não ter coragem de botar a cara dela, dela botar no Instagram. Às vezes eu uso um Instagram fake, o Instagram tá sempre bloqueado, enfim. Enfim, gente, era isso que eu queria dizer pra vocês, botar meu ponto de vista aqui e mostrar pra vocês que realmente as coisas elas têm que mudar porque não pode continuar assim e tá horrível do jeito que tá e se a gente não fizer alguma coisa só vai piorar. Então não briguem nos comentários com as pessoas que xingam. Não briguem, não discutam porque eu vejo muita gente boa querendo defender a blogueira e tal, mas não façam isso. Não deem ibope pra essas pessoas. Não deem ibope pra essas pessoas. A gente só tem que fazer isso aqui, a gente tem que conversar entre nós, pra que elas vejam que a gente sabe o que tá acontecendo e que a gente acha essas pessoas ridículas. E quem sabe elas se envergonham do que elas estão fazendo e elas param. Então é isso, muito obrigada por terem ouvido este monólogo, esta pessoa conversando, falando sobre a sua revolta, mas é que elas são sérias, né gente? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês não queiram me matar e, ai, eu tô me sentindo muito mais feliz agora porque eu já bafei com vocês. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!